Em 5 de março de 2023, equipes de Thor do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário 1ª Companhia Bauru abordaram pela SP-294, município de Bauru, uma carreta do estado do Paraná, que ao ser vistoriada, foi localizada grande quantidade de cigarros oriundos do Paraguai. Um preso em flagrante. Polícia Militar, vamos todos juntos. Ninguém fica para trás. Polícia Militar, vamos todos.